No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma alavancagem que eu fiz iniciando com 50 dólares operando em pullback. Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Thalisson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas operações que eu fiz em pullback, tá? Vou explicar pra vocês o motivo que eu fiz essas duas operações e o top, galera. Eu vou passar pra vocês uma dica, mas no finalzinho do vídeo, que é a dica que eu sempre falo pros meus alunos que me perguntam Thales, como que eu faço pra investir? Como que eu faço pra achar o meu stop loss? Meu stop gain? Como eu sei a hora de parar tanto na vitória quanto na derrota? Enfim, é esse assunto do vídeo que a gente vai abordar hoje. Beleza, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra que, por favor, você que não me segue no meu Instagram, me segue lá, galera. Eu sempre passo vários conteúdos que vai ajudar a galera. Hoje mesmo, por exemplo, eu expliquei em quatro stories o porquê que eu fiz uma operação em pullback lá. Então corre lá, galera. Ainda dá tempo de você assistir esses quatro stories e pegar esse conteúdo, tá? Tá aparecendo aqui na tela meu Instagram. É Thalisson Underline Trader. Eu sempre posto vários conteúdos lá que vai ajudar vocês, posto no meu dia a dia. Enfim, galera. Me segue lá que vocês vão ter mais conhecimento. Pode ter certeza. Beleza? E, galera, antes de começar o vídeo, eu vou dar um pequeno recado aqui rapidamente. Pra você que tem interesse em entrar pra minha próxima turma, eu vou abrir no dia 10 do 10, quinta-feira agora. Beleza? Então, pra você que tem interesse, pessoal, aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar o meu site. Nesse site, eu explico tudo certinho, passo a passo, o que você vai receber nesse treinamento. Eu falo o valor do treinamento. Eu falo o dia que eu vou abrir o treinamento. Enfim, galera, você que tem interesse, primeiro link da descrição, é só clicar que vai ter todas as informações lá no site. Eu gravei um vídeo e postei lá. Eu gravei um vídeo recente. Beleza, galera? E acabei de postar no site lá. Então é só clicar no primeiro link da descrição, você que tem interesse de entrar pra minha próxima turma. Beleza, galera? Agora, sem mais enrolações, vou pedir pra você que, por favor, galera, deixe o like no início do vídeo. Porque é o seu like que me motiva a postar vídeos como esse de conteúdo pra vocês. Então, por favor, pessoal, clica no like aí pra eu entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E eu vou trazer mais pra vocês, eu prometo. Mas vai depender da quantidade de like de vocês. Tá bom, galera? Então deixa o like aí. E se por um acaso você não foi inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho aí, pessoal. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube te avisar os próximos vídeos. E coloca aqui também no comentário o que você achou desse vídeo, qual o tema do próximo vídeo que você quer que eu traga aqui pro meu canal que eu vou trazer pra estar ajudando vocês. Beleza, galera? Agora, sem mais enrolações, bora explicar as duas operações que eu fiz. Bom, a primeira entrada eu fiz aqui em 1 minuto e 25. Vamos lá. Olha só, galera. Você pode perceber que eu peguei uma linha aqui e eu joguei ela aqui pra baixo. Eu marquei, eu fiz ela nessa marcação aqui. Por que que eu fiz essa linha aí, galera? Olha só. Tinha uma região de pullback aqui, galera. Lá pra trás tinha outra resistência. Aí depois ele veio, ameaçou romper. Foi um falso rompimento, ele voltou e depois ele bateu e respeitou. Então essa resistência aqui ainda era válido, beleza? Eu costumo pegar um pullback de reversão, mas porém já passou a entrada. Aqui a gente pegou pullback normal. Aí depois nasceu essa vela e nasceu essa vela que rompeu de novo a resistência que eu tinha marcado. Então, ou seja, essa resistência virou um suporte e formou um pullback. Mas, galera, outro passo muito importante é você esperar a esticada de vela. Olha só como é que eu fiz aqui a entrada, ó. Eu marquei aqui onde eu queria que batesse, tá? E depois, ó, ela pegou, deu uma esticada e voltou. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Ela deu uma esticada e depois ela voltou. Falei, bom, tudo indica que vai romper. Essa vela vai romper. Aí o que eu fiz, galera? Eu esperei, né? Já fiquei com o dedo ali preparado pra cima ali. Pode ver que o payout tava bom, tava 95%. Aí depois ela esticou novamente, galera. Aí eu não perdoei, eu fiz a entrada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Essa esticada que eu falo, ela vai esticar, ó. Vamos lá. Olha só. Ó, esticou. Viu, galera? É essa esticada que eu falo. Pessoal, espera essa esticada de vela pra você pegar a sua ordem bem posicionada, tá? Porque ela deu esticada, aí fui, eu peguei a operação. Minha ordem ficou bem posicionada. Eu acho que essa eu nem cheguei a ficar perdendo muito tempo, não, galera. Já subiu logo, ó. Já esticou pra cima de novo e já pegou a tendência. Novamente, vou voltar ao momento da esticada. Ó, se liga. Esticou. Aí eu fui e comprei. Beleza? Tem que esperar essa esticada, pessoal, pra sua ordem ficar bem posicionada. Porque se você pega antes da esticada, é meio perigoso. Porque você pode pegar e depois da esticada, a sua ordem fica mal posicionada. Aí depois eu joguei pra gráfico de linhas. Eu tava acompanhando o MetaTrader do lado e depois que você faz a entrada, eu coloco em gráfico de linhas pra ficar melhor a visualização. Pra ficar aquela vela bem próxima ali e tal. Ficar melhor a visualização. Mas essa entrada foi um exaço, pessoal. Deixa eu adiantar aqui pra vocês verem, ó. Ó, depois ela subiu pra caramba e tal. Eu peguei e troquei pra gráfico de velas de novo. Coloquei cinco minutos. Ó, e essa vela... E foi um exão, tá, pessoal? Essa vela chegou a ficar de alta e esticou. Ó, falta quarenta e poucos segundos pra finalizar. Deixa eu adiantar aqui, ó. Vinte e nove, dezessete, nove segundos. Ó lá, chegou a ficar de alta e me deu um exão legal aí. Beleza? Agora vamos lá. Ó, aí eu fui pro lucro. Vamos lá. Carregando. Fechou no IN. E de cinquenta dólares eu fui pra noventa e sete... Noventa e sete, cinquenta e sete. Beleza? Bom, galera, agora bora lá pra segunda explicação. Aí você pode perceber que eu já não perdi tempo. Já joguei ele pra noventa e sete e cinquenta e sete. Eu ia pegar um outro pro back. Se esticasse aqui, eu ia comprar. Mas eu achei que tava um pouco arriscado porque já tava na terceira vela de alta aqui. Então, ou seja, ele pode reverter e recuperar o preço. Então eu preferi não fazer a entrada e eu troquei de ativo. Você pode perceber que eu fui pro Euro NZD, ó. Eu joguei pra binária, porque só a binária tem. Eu joguei no Euro NZD. Aí, pessoal, eu ia preparar a entrada toda ali. Aí olha só o que que aconteceu. Na hora, galera, eu percebi que tinha uma zona de suporte muito forte aqui, ó. Não é à toa que se eu pegasse aqui ia dar unha, ó. Só que depois, na hora que eu tava preparando, aí ela já tinha subido, ó. E você pode perceber também que ela só me deu a opção de tempo grande. Ela não deu a opção pra entrar pra cinco minutos. Então eu peguei pra maior tempo mesmo, porque eu vi que o ativo ia romper. Vou explicar pra vocês. Olha só. Ó. Eu marquei a linha de suporte. Então ela veio, ó. Aqui eu marquei pelo corpo, né? Às vezes eu marco pelo pavio, mas dessa vez eu marquei pelo corpo porque ela confluiu aqui, ó. Então essa daqui foi a confirmação do suporte. Aí depois ela pegou, desceu, respeitou e desceu e respeitou novamente. Beleza, galera? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Se você deixar muito like aí, pedir mais vídeos pra me explicar sobre suporte e resistência, eu posso estar trazendo. Mas esse vídeo aqui é de pullback, tá bom? Aí deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo, galera. Porque vocês vão entender o porquê que eu fiz essa segunda entrada aqui com 97 dólares. Olha só. Você pode perceber que eu tirei a linha do suporte e joguei lá pra cima. Por que que eu joguei essa linha lá pra cima? Olha só. Pausei o vídeo aqui. Galera, ela tinha um suporte, cara, muito forte, que tava respeitando muito, cara. Tava respeitando demais. Então o que que eu fiz, galera? Eu peguei, olha só. Marquei a linha do suporte. Aí depois ela bateu, respeitou. Bateu, respeitou. Bateu, respeitou. Olha quantas vezes respeitou, galera. Olha só. Dá pra contar, cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, galera. Doze vezes, mano. Ela bateu e respeitou esse suporte. Falei, cara, não é possível, mano. Não é possível que ele vai ficar a vida toda nisso daqui. Ele vai romper. Aí o que que eu fiz, galera? Eu joguei a minha linha de suporte, né? Tava lá embaixo. Joguei aqui pra cima. E eu falei, bom, eu vou operar pro back. E como ela disponibilizou um tempo grande pra mim, eu falei, cara, ele pode romper em doze minutos. Então, é essa aqui que eu vou pegar. E novamente eu peguei na esticada, tá, galera? Novamente eu peguei na esticada. Você pode... Vou voltar aqui um pouquinho só pra vocês verem. Ó, peguei a linha. Joguei lá pra cima. Não tinha batido. Essa aqui era a marcação. Ele esticou. Ó, aí deu a esticada e congelou ali. Eu fui e peguei logo. Beleza? Aí, galera, ainda bem que tinha pra mais tempo. Porque se fosse pra curto tempo, ele ainda continuou respeitando. Você pode perceber. Quer ver, ó? Vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Ó lá. Ele continuou respeitando o suporte, cara. É incrível, mano. É bem raro. É bem raro acontecer isso daqui, pessoal. Ele ficar respeitando, tipo... Respeitou umas doze vezes o suporte, mano. Então, esse aqui é show de bola. Mas uma hora ou outra ele ia romper e foi o que aconteceu. Vocês vão ver no vídeo aí. Mas foi um infarto, tá? Lembrando. Foi... Ah, só. Foi um por bem pouquinho, tá? Aí, vamos lá. Vou adiantar o trade. Eu peguei aqui esse pullback acreditando no rompimento, cara. Porque ele ficou muito tempo nessa zona de suporte aqui. Aí, vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Aí, foi, ó. Onze minutos. Lá em cima o tempo aqui, ó. Onze minutos. Dez minutos. Depois ele subiu mais. Eu falei, mano, esse negócio vai dar voz, né? Aí, eu já desanimei e tal. Aí, depois começou a descer, descer, descer. Aí, olha só que interessante, cara. Quando faltava seis minutos, eu comecei a ganhar. Eu já tava começando a ganhar aqui um pouquinho. Mais pra frente, vocês vão ver, ó. Vê, ó. Vou adiantar um pouquinho aqui. Quase cheguei a ganhar e depois adiantando aqui, ó. Cinco minutos, quatro minutos. Aí, o negócio subiu de novo. Falei, cara, vai dar a loss. Mas, eu acreditei, pessoal. Acreditei na minha análise, ó. E olha o que aconteceu aí, ó. Ele reverteu tudo, cara. Reverteu tudo aí. E chegou a dar um win bem folgado pra gente. Porque aqui a gente tava em gráfico de quinze minutos, tá? Então, tava dando um win bem folgado pra mim. Aí, olha só. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Aí, quando chegou nos três minutos finais, win o tempo todo, galera. Win o tempo todo, tá? Olha só. Aí, quando chegou no minuto final, olha só. O que que ele fez, galera? No minuto final, ele tava brigando ali, ó. Tipo, eu vou voltar pro canal. Vou voltar pra minha região. Ou eu vou romper. Ele ficou brigando. Mas, no final das contas, você pode perceber, ó. Começou a ficar dando um infarto ali. Aí, eu troquei pra gráfico de linhas, né? Pra ficar melhor a visualização. Aí, galera, olha só. Ficou brigando o tempo todo, mano. Ficou brigando o tempo todo. Ó, vinte segundos finais. Ficou no loss. Ficou no loss. Vinte segundos finais. Quinze segundos finais. Aí, olha só o que que ele fez. Faltando cinco segundos pra terminar a operação, galera, ó. Nove, oito. Eu falei, mano, vai dar loss. Aí, quando chegou nos cinco segundos, ele derreteu. E ele ainda terminou abaixo da minha taxa. Por isso que eu falei que é importante vocês pegarem a esticada de vela. Pra sua onda ficar bem posicionada. Aí, deu in. Minha banca ali foi pra... Deixa eu carregar ali o saldo. Que aí, que demora um pouquinho pra carregar ali. Foi pra cento e oitenta e dois dólares. Aí, galera, minha banca foi pra cento e oitenta e dois dólares. Depois de que eu não fiz mais operações, vou adiantar um pouquinho pra vocês verem aqui. E eu cliquei ali na Ike Option. Porém, galera, olha só. Vou pegar aqui a calculadora pra gente calcular. Eu coloquei cinquenta dólares, só que antes, pessoal, eu já tinha tentado acertar duas mãos de soros com cinquenta dólares. Eu tinha perdido, tá? Então, a primeira operação, só recapitulando aqui, eu peguei a noventa e cinco por cento. Então, foi cinquenta mais noventa e cinco por cento. Eu fui pra noventa e sete e pouco. Aí, a segunda, eu peguei oitenta e sete por cento. Mais oitenta e sete por cento. Aí, eu fui pra cento e oitenta e dois dólares, beleza? Finalizei aqui com cento e oitenta e dois. Porém, galera, eu já tinha perdido cinquenta dólares, que eu tinha tentado fazer a mesma coisa que eu consegui fazer no vídeo, menos os outros cinquenta dólares que a gente começou de banca aí, tá bom? Então, só de lucro, a gente teve nesse dia aí, oitenta e dois dólares e trinta e dois centavos. Eu cliquei lá nesse Ike Option e cliquei em histórico de trade, pra gente ver o nosso lucro no dia aí. Histórico de trade. Aí, depois, eu cliquei nas opções, ó. Nas opções, a gente tinha feito oitenta e quatro e oitenta e nove, beleza? Só pra ver que o cálculo vai bater certinho aqui, tá, pessoal? Ó, oitenta e quatro vírgula oitenta e nove menos... Eu perdi, acho que dois dólares, se eu não me engano na digital. É isso mesmo, dois e quarenta e três. Então, oitenta e quatro e oitenta e nove menos dois vírgula quarenta e três. Então, nesse dia, eu lucrei oitenta e dois dólares e quarenta e seis centavos. Foi isso mesmo, ó. Oitenta e dois e quarenta e seis. Oitenta e quatro aqui, menos os dois dolinhos lá de loss que eu tive. Mas, galera, olha só. Se eu tivesse acertado de primeira, eu teria matado aí cinquenta mais oitenta e sete por cento. Mais oitenta e sete por cento. Eu vou raiando e andar logo pra oitenta e sete por cento. Menos cinquenta que eu iniciei, eu tinha matado aí cento e vinte e quatro dólares de lucro. Beleza? Se eu tivesse acertado as duas logo de cara. Mas eu tive o primeiro loss lá e tal. Mas não tinha importância, porque o meu stop loss, nesse dia, era cem dólares. Então, eu perdi cinquenta, depois eu peguei cinquenta e acertei as duas mãos de soros. E eu consegui aí bater a meta e sair com oitenta e dois dólares, né? Que eu tinha calculado aqui. Oitenta e dois e quarenta e seis. Isso aqui vezes quatro, que é o dólar, nesse dia foi trezentos e vinte e nove reais de lucro. Beleza? Então, pessoal, só pra finalizar o vídeo aqui mesmo, a dica que eu deixo pra você é, galera, se você tem mil dólares pra investir, olha só, eu tenho mil dólares pra arriscar aqui, mil dólares. Não deposita tudo na corretora, galera. Não deposita tudo na corretora, tá bom? Pega uma parte, pessoal, só uma parte e coloca como seu stop loss. Tipo, ah, hoje eu tô disposto a perder cinquenta dólares. Então, só deposita cinquenta dólares na corretora e trabalha só com esse dinheiro. Se você quebrar a banca, perder, para de operar. Se você dobrar, para de operar. Respeita, galera. Tenha stop loss e tenha stop gain, pra você ganhar dinheiro de forma consistente. Porque se você perde hoje cinquenta dólares, amanhã você bem faz cinquenta, cem, acerta dois soros aí e faz cem dólares de lucro. Recupera o prejuízo de ontem e sai no lucro. Beleza, pessoal? Então, é importante você seguir isso. Tem uma meta pra você parar, tanto na derrota quanto na vitória. Se você tentar recuperar no mesmo dia, você já vai estar com o psicológico de perda. Já vai estar com o psicológico abalado, tá? Você não vai conseguir operar direito, vai estar entrando de qualquer jeito. Então, é importante você traçar aí uma meta pra você parar tanto na vitória quanto na derrota. Mas eu não vou me prolongar muito porque isso é assunto pra um outro vídeo, tá? Dá pra explicar de uma forma bem mais complexa pra galera entender mais. Na prática também. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera, pra não ficar tão grande o vídeo. E eu espero que vocês tenham entendido o motivo da operação que eu fiz e tal. Tá bom, galera? E pode ter certeza que se vocês deixarem muito like, eu vou trazer mais vídeos como esse pra você. Então, o vídeo foi esse. Só lembrando que se você tiver interesse em participar da minha próxima turma, galera, que eu vou abrir quinta-feira agora, dia 10 do 10, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que você vai lá no site. E lá no site tem todas as informações, tudo certinho, o valor, o que você vai receber adquirindo treinamento, enfim. Eu explico tudo certinho lá. Beleza? Então, galera, o vídeo foi esse. Mais uma vez, me segue lá no meu Instagram. Tá aparecendo aqui na tela. É Thalisson Underline Trader. Deixa o like, por favor, galera, que é o like que motiva a gravar mais vídeos como esse pra vocês. Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.